É muito bacana mesmo, viu? E olha, continuamos certificando aí as empresas mais lembradas e preferidas da nossa região através do Prêmio Ímpara. Já estamos com todos os nossos convidados aqui. Claro que vamos falar do segmento de supermercado. A marca preferida foi o Forte Atacadista, representado pelo Amarildo. O Serafim está por aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Muito bacana. Olha só, no setor de construtora de imóveis, o destaque foi para a Embraede, representado aqui pelo Rodrigo Sequinel. Rodrigo, obrigado por ter vindo também. Muito obrigado. Eu que agradeço o reconhecimento. Aí, portanto, olha só, também temos aí o setor imobiliário, como empresa preferida, foi Maxi Móveis, representado pelo Alceu Luiz Halber, também está por aqui. Que bacana que você estava aqui. Estava vendo até o teu churrasqueiro ali na TV agora. Pois é. É um prazer novamente estar aqui. É a sétima vez que vamos levar o Prêmio Ímpara. Maravilha. Maravilha, não? Olha só, e também no setor de cooperativa de crédito, a empresa é ViaCred, representada pela Luciana Pereira, que também está por aqui. Obrigado, Luciana, por ter vindo. Eu que agradeço o reconhecimento, novamente. Tá aí. E olha só, para falar um pouquinho mais sobre esse prêmio, a importância, nós também temos o destaque no segmento de Shopping Center. E o destaque foi para o Itajaí Shopping, representado pelo Maico Domingos. Ele está por aqui e fala em nome de todos. Maico. Muito obrigado, Graciliana. É um reconhecimento muito importante ser agraciado com o Impar e Bop, como a marca mais lembrada da preferência dos consumidores da nossa região. E nós, como Itajaí Shopping, estamos muito felizes, porque é um trabalho empenhado de todos os lojistas, todos os nossos colaboradores. E esse reconhecimento mostra que nós estamos no caminho certo, entregando sempre um espaço de conveniência, um espaço de alegria, onde as pessoas podem conviver e sair de lá com um sorriso no rosto. Olha, a satisfação toda nossa em tê-los aqui. Parabéns, tá? Pelo reconhecimento. Obrigado por terem vindos, tá? Obrigado.